Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de skybox. Eu estou aqui no rei de sky para jogar umas partidas que você quer que tenha uma funcade cara de jogar aqui. Então bora lá. Logo em breve, estreia a nova série aqui no canal. Porque para quem que não viu a era futura aqui no canal foi cancelada com uns problemas, tá? Para quem que não viu, será, tá? E aí, passa o que ficou com o ovo. E aí, passa o que ficou com o ovo. E aí, enfim. E aí Vou lá, só porque é maçã encourada. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, parça. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.